Chocolate não pode faltar nas comemorações da Páscoa e os ovos de Páscoa são os mais procurados. Os tamanhos, formatos e sabores permanecem praticamente os mesmos do ano passado, mas há uma diferença e pode ser notada no bolso do consumidor. Teve um aumento de 5 a 7% do ano, fizeram repasse do IPCA acumulado do ano. O movimento das vendas por aqui ainda não está tão forte, mas muitas pessoas devem deixar para a última hora. Com certeza as duas últimas semanas realmente tem uma grande venda. As compras de última hora para a coordenadora do Procon não são boas. Para ela é sempre bom comprar antecipadamente para não ficar sem o ovo que procura e para garantir os melhores preços. O bom é comprar, se for possível, antecipar suas compras para não correr o risco de pagar mais caro no final. Pensando nisso, o Procon de Poços de Caldas fez uma pesquisa de preço em vários supermercados, envolvendo os produtos mais vendidos durante o período da Páscoa. Com relação ao ano passado, houve um aumento de 4,29%. Além disso, é sempre bom pesquisar, já que entre os estabelecimentos há diferenças de preços. A gente vê que é importante pesquisar e nem sempre comprar no mesmo lugar as mesmas marcas, porque elas oferecem diferença de preço sim e que o consumidor pode levar vantagem com isso. Em um ovo tamanho 20 com 350 gramas, o valor pode variar de aproximadamente 27 reais e chegar a quase 34. Com a alta nos preços, muita gente busca uma alternativa. Uma delas é produzir o seu próprio ovo em casa. Procura bastante das barras, né, que saem mais em conta para os clientes, né, para fazer. Então, esse ano aumentou muito. Sai mais barato, que a gente comprar pronto. E aí E aí